O momento em que um homem tenta salvar o cachorrinho e não consegue, o homem puxa o cachorro da raça pitbull pela coleira e ele não solta Vem comigo que eu vou te ensinar como fazer o cachorro soltar, com o método realmente que funciona Já desclassifico aqui a famosa dedada Ah, mas o Joãozinho fez e funcionou e o cachorro soltou Mano, com o pitbull de verdade eu já te digo que não vai dar certo, tá? Você vai sujar tudo é da toa Então bora lá pro método que realmente funciona Aqui é a cabeça do cachorro, né? Você vai pegar uma guia, se tiver uma guia de cachorro, né? Aqui, ó Principalmente por baixo aqui, ó Se der pra colocar por baixo assim, ó Deixar essa parte por baixo e puxar Tem bastante força mesmo, rapaziada Não é pegar, puxar e só amarrar e ficar segurando não Porque o cachorro vai... não vai se fazer diferença no pescoço Em outras palavras, você vai ter que realmente estrangular o cachorro Puxou aqui, pode segurar pra cima, deixar ele sem ar Quando ele ficar sem ar, ele vai soltar Agora quanto tempo vai demorar, você vai ter que descobrir Ah, mas eu não tenho uma coleira Ok, vamos pra outra opção Não, eu tenho um cinto Tira o cinto das caras Você pega o cinto Peraí, deixa eu passar o seu corpo lá Passa daquela mesma forma lá por debaixo do pescoço do cachorro Fecha aqui, filhote Pode enfocar aqui com força Puxar pra cima Quando falta ar, ele vai soltar Então assim vai funcionar Não vem, rapaziada, com dedada Com paulada também Você vai só machucar o cachorro à toa Não vai fazer ele soltar Se você gostou do vídeo, já segue nós aí Tamo junto Tchau